Sim, acho que é um bom momento agora, para construir uma equipe forte, é o nosso objetivo. Simba agora, entre os top 10, nós somos o número 7. Acho que é muito importante, nós temos muito responsabilidade. Precisamos preparar uma equipe forte, ok? E eu vou repetir novamente, acho que é bom, passo a passo. Eu recebo jogadores para cada posição, dois jogadores, isso é muito importante. Porque nós temos muitas dificuldades na competição, mas acredito muito em nosso capacidade, acredito em Deus e no talento dos jogadores. Eu tenho um banco técnico, um banco técnico profissional, ok? Todo mundo, um grande treinador, uma licença pro, uma licença A, ok? Eu tenho muito experiência na África também, ok? Eu acho que é muito, muito positivo. Agora, nós precisamos de ser grande, será grande, ok? Na última temporada, eu estou muito feliz, porque Simba está com mim, com alguns jogadores, e não perdeu um jogo, não perdeu na Premier League. É muito, muito positivo. Agora, qual é o nosso objetivo? Playar bem, vitória e por que não ser campeão? É o nosso objetivo. Coache, nós vemos alguns novos jogadores. Foi sua sugestão ou algo mais? Escute, eu não falo sobre o jogo de jogo, é meu estilo. Eu envio a posição dos jogadores, ok? Ofensivo ou defensivo, ok? E no campo do meio, ou no ataque. E o clube foi responsável por procurar melhores jogadores. Na última temporada, você disse que a preparação não foi suficiente para encontrar o seu objetivo. Agora você vai para o ataque. Você acha que a preparação será suficiente para chegar o seu objetivo? Escute, passo por passo, ok? Passo por passo. Nós precisamos respeitar o tempo, precisamos respeitar todas as competições. São diferentes competições, ok? São Superliga, São Champions League, São Champions League, São Champions League e Premier League. Passo por passo. Não é um bom momento para falar sobre tudo. Ok? Toda semana eu vou procurar os jogadores. Ok? Passo por passo. Eu vou para a construção. Nós começamos com 11 jogadores. Ok? Porque é muito importante, muito importante. e continuamos o mesmo. Jogar ofensivo. Simba não gosta de jogar de trás. Ok? Cada vez, nosso objetivo será a vitória. Jogar de ataque. Mas, um bom balanço entre o sistema defensivo e o sistema defensivo. O que? Eu gosto de lutar com o novo jogador. O que? Eu gosto de lutar com o novo jogador. Escute. Você está feliz com isso? Sim, escute. Eu prefiro falar em geral. Agora eu tenho mais dois ou três jogadores. Eles vão vir, eu procuro amanhã ou amanhã. Mas eu não posso falar agora. Eu prefiro que o clube falar sempre sobre os jogadores. Mas o mais importante. E o mais importante. Por exemplo, se eu tenho dois jogadores. O melhor dos jogadores vai começar de novo. Entre os 11. Coach, Coach. Desculpe. E a última pergunta. Você pode nos dizer o avanço de estar longe da Tanzânia? Escute. Você conhece meu estilo. Você conhece o Robertino. Eu estou muito feliz por trabalhar aqui na Tanzânia. Porque é uma mentalidade de amigos. As pessoas, os fãs, amam muito o futebol. Ok? E eu respeito muito os nossos fãs. Eu respeito muito a Tanzânia. Ok? Porque eu tenho oportunidade para mostrar minha capacidade. Ok? E agora nós temos boas relações. Mas eu tenho respeito. Eu não venho aqui para turismo. Eu não venho aqui para a cidade de Zanzibar.